Roda, roda aí, roda para a rádio. O amédio está quente. É o coelhão esquentado. Nossa senhora. Está meio torto esse pé aí. O primeiro gol do Felipe Amorim. Amorim, Felipe Amorim. Bateu no zagueiro, tirou. Mascado e ganhou o goleiro. O goleirão. Está vendo? Fazer tabões aí. A bola é excelente. O goleiro está correndo atrás. Ele é vítima, né, Nadar? É vítima. 1 a 0 aos 19 minutos. E o América queria mais. Queria mais, perdeu um gol aí. Cristiano bateu para fora. O coelhão está demais, né? O goleiro de cabeça, que precisava ter feito esse gol. Muito bom esse zagueiro. Mas era queixo no peito e nem deu. É isso, Jair. A partir aí dos 38, quando aconteceu esse empate, o caldo entornou. O bolo não pode passar aí, não. Eu fiquei chateado. Mais de dois zagueiros. Falhou alguém ali, Jair? Falhou o zagueiro. Falhou, infelizmente. Muito bom. O Neto Baiano foi lá e fez 1 a 1. Aí depois, de cabeça, o Fábio Ferreira. E aí, seu Jair? Esse gol aí, o Braga estava com a bola nos pés, joga para a laterão, jogou para o corner. Para o corner, levamos no gol. Até agora, o Fibrantino não se está vendo motivo para ser chamado de São João Ricardo. Aí, ó. E o empate do América. Golaço, hein? Golaço, hein? Golaço. Aos 5 minutos do segundo tempo. Cristiano. Olha lá, Cristiano. Ô, Cristiano. 2x2, olha lá. Saiu voando. Não precisava. Ah, rapaz. Vagabundo. Corretil. E uma correndo atrás, seu Jair. Olha lá. Só aquela aqui de São João aí. Olha o São João. Aprendeu com o Fábio. Olha o São João. Aprendeu com o Fábio. É, aprendeu com o Fábio. Esse empate foi bom? Foi bom. Olha o homem-bomba aí, ó. Foi bom. Agora perdeu. Agora não perdeu esse gol, não. Não pode, não pode. Ainda teve uma bola na travessão do Cristiano, que não mandava. E esse aí também, ó. Passou. Mas o América está bem. Parabéns aos jogadores do América. Parabéns à nossa comissão técnica. Parabéns a todo mundo. Aí eu também, né? Só um por cima.